Eu vejo que a TV Candelaria tem buscado a cada dia estar mais próximo das pessoas. E como estar mais próximo? Mudando junto com as pessoas. Se as pessoas estão mudando, a TV Candelaria tem acompanhado essa mudança. Então, gera essa afinidade, gera essa aderência, essa identificação. Tudo parte de um grande desafio. É um novo conceito de comunicação que nós encontramos. Requebe muito estudo, dedicação, horas de reuniões, muito diálogo. A gente busca muito a referência de internet, do que está acontecendo, as tendências, o que as televisões estão usando, o que a Record Nacional está usando também. Então, nós começamos a trabalhar com aquilo que nós chamamos de pixels. Partes de um todo que vão se montando, vão se encaixando, gerando cores, gerando detalhes, gerando cenários, gerando vinhetas. E dessa forma, a gente começou a visualizar algo bem mais harmonioso. A gente usa bastante vetor, imagens vetorizadas. As logos antigas a gente usa como referência também, para criar algo novo. O que a gente percebeu agora é que está se usando muita coisa clean. Então, nada de muito 3D, tudo mais chapado, mais clean. Então, o que a gente está buscando agora é usar. É moderno, visualmente é agradável aos olhos, o jogo de cores, a simetria. O telespectador em casa vai ver, desde o uso de novos equipamentos, a inserção de novos cenários, novas vinhetas. Tudo o que nós estamos fazendo, desde o princípio, a empresa quer o quê? Que o telespectador veja o melhor. Nós estamos vivendo novos tempos. E, na verdade, nós estamos apenas mudando de roupa. Mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Nós continuamos com a mesma personalidade, nós continuamos com o mesmo caráter profissional e, certamente, estamos evoluindo, buscando o melhor. Com certeza o público vai gostar, né? Tem muita coisa bacana aí para ver, muita coisa boa.